Mas eu estou há dois anos mergulhado numa reflexão interna na agência. Desde que eu cheguei, a Anatel tinha acabado de se reestruturar, criou uma superintendência de planejamento e regulamentação, uma gerência de planejamento estratégico dentro dela, e iniciou um processo de planejamento estratégico, o primeiro feito pela própria agência no seu tempo de vida. E, em função disso, e, obviamente, pelo contexto, pelas circunstâncias do setor, esse planejamento, obviamente, revelou a necessidade de se aprofundar, não apenas a forma de a Anatel operar, mas aprofundar o debate sobre mudanças no próprio modelo. E isso está acontecendo. E está acontecendo de uma maneira muito tranquila. Então, assim, eu não me sinto, professor Murilo, apressado nesse debate, não. E essa conversa está acontecendo há algum tempo na Anatel, eu tive a oportunidade de, assim como outros conselheiros e superintendentes da casa, conversar, vir conversando com o Ministério das Comunicações sobre as questões. Eu acho que a consulta pública, ela é importante, mas ela não está iniciando o debate, a reflexão sobre as necessidades de avançar o setor, avanço do setor nem no modelo. Isso vem sendo feito há algum tempo, tanto no Ministério quanto, de forma bastante organizada, na agência, em função da sua restituração, da necessidade de adequar os seus processos, o seu sistema de informação, a sua forma de abordar o setor, após a restituração internacional. Lembrando, todos lembram, nós tínhamos a Anatel lá dentro, a Anatel do serviço A, a Anatel do serviço B, decisões de uma prejudicando a outra superintendência, e faltava um olhar sistêmico, e foi possibilitado a partir da organização por processos, a organização interna por processos. Então, isso tem exigido, a Anatel tem um legado difícil em termos de processos, culturas, sistemas de informação, para estar pronta para ser um bom órgão regulador na era da internet, uma era que desafia os atuais regimes regulatórios. E é disso que eu vou começar tratando, embora não seja da academia, nem seja cientista político, nem seja um filósofo, e até por sentir falta dessa reflexão, vou gastar aqui os cinco minutos iniciais, além dos cinco eu já estou gastando, para tratar aqui, pensar sobre o que é o regime regulatório, que são essas coisas que a gente está tentando debater. Ah, isso aqui. Verde, não é? Tem dois verdes. O grande, pronto. Então, eu vou tentar passar por isso aqui. A discussão de modelo regulatório, o conteúdo, o que vai ser o novo modelo, depende do contexto. E, às vezes, a gente está consciente disso, e, às vezes, as nossas escolhas, as nossas tendências, são tendências inconscientes a partir de um contexto que nós nos aculturamos, que nós internalizamos, e que perdemos a percepção de que é ele que está respondendo por nós, e não nós mesmos de forma consciente e refletida. Eu vou apresentar a visão estratégica da Anatel, e chamar a atenção para esse cronograma de trabalho, que agora, felizmente, a gente consegue, em parceria com o Ministério das Comunicações, criar uma unidade, para tentar aproveitar essa oportunidade, necessidade de pensar o modelo conjuntamente. Eu vou apresentar o cronograma onde nós estamos, e o que a gente pretende fazer. E aí eu vou, então, depois de começar filosofando, vou tentar colocar algumas questões de forma bem prática sobre o debate, o debate sobre as concessões do STFC, que é só parte da revisão do modelo. Eu queria que os senhores e senhoras achassem que nós estamos aqui a debater tão somente, o problema é tão somente em cima das concessões do STFC. Repensar o modelo, bem que partir de uma compreensão prévia de que a circunstância, não só dos serviços de telecomunicações em si, se vai ser a banda larga fixa ou móvel agora, os serviços de telecomunicações são confrontados com uma avalanche de inovações da internet, e o que se discute, está em pauta, é como é que a regulação vai dar conta de criar ou de manter essa competição, que é muito saudável, de uma forma ajustada para que todos possam, não só inovar, mas competir em igualdade de condições. O debate de neutralidade de rede está, por exemplo, dentro desse contexto. Bom, contexto influi no conteúdo do modelo relatório e muito. Contexto passa pela história, como o professor Murilo trouxe aqui, a gente tem um conjunto de impressões do que aconteceu no passado, passa pela nossa cultura, como sociedade, passa pela percepção que nós temos do papel do Estado, que é muito debatido hoje, passa pelo nível educacional, nível de renda, as ideias animadoras do debate político, estou resumindo como ideologia política, mas no bom sentido, porque a gente costuma usar, tem usado essa palavra ideologia de uma forma cada vez mais pejorativa para separar gregos e troianos, o negócio está um pouco esquisito atualmente no país, entre inúmeros fatores que estão subliminarmente afetando a nossa percepção sobre a realidade. E, às vezes, a gente faz escolhas prévias, a gente se permite fazer escolhas prévias sem ter pensado suficientemente no assunto. A interferência estatal na atividade econômica no Brasil, qual é o papel do Estado, o que a gente tem a fazer na atual circunstância, olhando para a frente? Parte da conceituação, o professor Murilo chamou novamente esse destaque para isso, o conceito de serviço público, o fato de a lei geral ter sido questionada, a sua constitucionalidade, isso ter sido mantido no Supremo, até onde eu sei, eu nunca, não sei se o senhor pegou o julgamento no Supremo e olhou, eu tenho muita curiosidade, depois vou pegar esse material com o senhor, se eu tiver, porque a lei geral de telecomunicações, ela, se ficou de pé, ela mudou muito a maneira de perceber a simples existência do artigo 21 da Constituição, a simples responsabilização do Estado, a prestação de serviços considerados essenciais com interesse coletivo, com o LGT, mudou um pouquinho. E essa doutrina administrativista, embora não seja um jurista, não evoluiu, da minha impressão, não evoluiu na mesma proporção. Então, a gente tem uma ideia sobre o que é a obrigação do Estado em relação à prestação, à interferência na atividade econômica, que ainda não acompanha, que a doutrina não acompanha uma prática, efetivamente. Isso vale se uma coisa for judicializada, por exemplo. Desconfiança cultural com o capitalismo, isso é algo presente na nossa sociedade. Acrescente desilusão com o sistema político, mar de denúncias de corrupção, que a gente está imerso, isso vai afetando bastante a nossa percepção do que fazer, se o Estado deve entrar, se não deve entrar, e como entrar. Isso é algo que a gente precisa tentar separar da análise do problema para tentar enxergar as coisas como elas, em tese, são. Falta de planejamento da atividade estatal. Eu acho que o Estado precisa se preocupar cada vez mais em entregar resultado e apresentar para a sociedade qual foi a efetividade e eficiência do gasto público. Se a gente tem dificuldades fiscais, a gente tem que cada vez mais nos preocupar com o serviço público, de profissionalizar a gestão, de realizar o planejamento, de tentar entregar, primeiro conhecer qual é a realidade, quanto eu estou gastando para fazer cada atividade, se eu preciso fazer mesmo, e o que aquele gasto representou em termos de valor para a sociedade. No nosso planejamento estratégico, a gente enunciou sete ou oito valores, acesso, uso, qualidade, preço, sustentabilidade para o investidor, transparência das informações setoriais, como para tentar direcionar uma ampla revisão dos indicadores e dos processos internos, dos sistemas de informação, daquilo que a agência precisa se preocupar e não propriamente com abordagem ali, comando e controle excessiva do como fazer. Principalmente na era da internet, que não dá para querer ficar tutelando o como fazer o tempo inteiro. Então, essa dificuldade do Estado, nós estamos aí, sem falar nas diferentes capacidades de diagnosticar a situação, de levantar dados, analisar dados nas diferentes esferas. Na esfera federal, isso já andou muito, mas quando a gente olha o debate, por exemplo, da questão tributária nos Estados, para ver se o ICMS pode ser olhado de outra perspectiva, a gente tem muita dificuldade de progredir, fazer as coisas coordenadas. Então, a consequência na minha leitura, e aí me permite, eu não sou um filósofo, de novo, não sou cientista político, não sou filósofo, sou engenheiro e economista, e o pensamento cartesiano e muito prático nessas duas áreas não me permite fazer uma reflexão como eu gostaria, mas eu tenho me esforçado. Na minha leitura, a nossa forma de regular se torna incompatível com os riscos. Eu gosto de pensar a regulação e tentar comparar as diferentes abordagens que o Estado tem em relação a um domínio da atividade econômica qualquer como um sistema de gestão de riscos. Hoje, o que está em destaque é a mineração, por óbvio. Só que, em telecomunicações, a gente não tem esses mesmos riscos, pelo menos até agora, confirmados. Se sair a confirmação no relatório da OMS que celular realmente causa câncer, a bagunça vai ser grande, a nossa abordagem vai precisar ser bem diferente em relação à atual. mas, hoje, os riscos que a gente gerencia diretamente são riscos associados aos resultados que a gente quer buscar. Universalização, qualidade, continuidade, prevenção de condutas lesivas à ordem econômica. Isso que a gente tenta gerenciar para quê? Para entregar o resultado. Riscos para entregar o resultado. Essas dimensões de valor que eu citei agora há pouco. tem uma literatura internacional que tenta fazer, está muito inicial, eles próprios, os próprios pesquisadores se comparam em termos de arranjo teórico àqueles que começaram a discutir a organização, arranjos de organização na década de 60. Então, eles próprios dizem que é um debate muito inicial, mas vale a pena ler. No nosso setor, a gente tem muita coisa escrita por Robert Baldo, enfim, pessoal onde a regulação é muito mais madura, eles fazem estudos comparativos, tentando discriminar quais são as dimensões para entender um regime de regulação. O que é regime de regulação? A maneira como o Estado entra no negócio, a maneira como a sociedade exige que o Estado gerencie esse conjunto de riscos em cada domínio da atividade econômica. Por que é tão intenso? Por que nós somos tão... Bom, eu considero, pode ter divergência aqui, mas eu considero que a intervenção da Anatel, do Estado, de forma geral, na atividade do setor de telecomunicações é bastante intensa. Intensa nos três eixos que competem à regulação. coletar informação, a gente busca muita informação cada vez mais, estabelecimento de padrões, a gente normatiza tudo, tudo tem lá um quanto a ser atingido, e interferência em ajuste de conduta, que é para isso que serve, no fim, você saber o que está acontecendo e tentar estabelecer padrões. Se a coisa estiver fora do que você acha que deveria estar, você vai lá e tenta trazer o administrado para dentro da rua. Então, assim, a gente é muito intenso em telecomunicações nisso. Alguns, depois desse desastre lá em Mariana, acham que passaram a perceber que talvez o regime de regulação nessa parte de mineração seja insuficiente, seja pouco agressivo, seja pouco intrusivo. Telecomunicações, dada a dinâmica tecnológica, eu acho que a gente é mais do que deveria ser. Aquela lógica que eu estava colocando há pouco. E aí a gente faz um esforço o tempo inteiro de olhar o que está sendo feito fora. Toda vez que a gente se reflete, busca uma consultoria, busca conversar com o órgão regulador fora, vai a eventos como esse, a gente começa a tentar debater, bom, quais são as melhores práticas globais? Eu consigo pegar essa melhor prática global em qualquer aspecto da gestão do modelo e trazer para a realidade brasileira? Cabe no meu contexto? Faz sentido? Se quer ser colocado como uma proposta, essa é uma necessidade que a gente tem que tentar fazer. Bom, eu até trouxe esse título em inglês porque essa é uma das principais perguntas desse povo que estuda esse assunto de regimes de regulação hoje no mundo. Tenta explicar por que eles são diferentes dentro do mesmo Estado, entre diferentes domínios de atividade e por que ele é diferente ou parecido entre Estados, entre nações. Então, o que sai em termos de modelo regulatório o conteúdo do regime sofre esses três tipos de pressão. Pressão pela ideia clássica de regulação, falha de mercado, mas sofre muito por opinião pública e pela existência de grupos organizados. E aqui não é só a questão dos administrados, não, das associações administradas. Você tem em telecomunicações, em comunicações como um todo, a gente tem N grupos organizados quando a gente pensa em internet, quando a gente pensa na rádiofusão, quando a gente pensa na necessidade da produção de conteúdo de forma geral, você tem N interesses, o universo é bastante ampliado hoje em dia. E aí eles tentam caracterizar esse regime por três dimensões, escala, quão agressiva a intervenção é e qual é o nível de investimento, quanto esforço se gasta com regulação, estrutura, complexidade institucional, e a gente está vendo institucionalmente a coisa ficar novamente mais bagunçada. A Anatel, quando nasceu, talvez ela tivesse espaço demais, eu concordo, tinha espaço demais, não dá para ser assim, não dá para regular comunicações digitais hoje com um órgão regulador, isso é muito mais amplo, o debate da internet mostra isso, mas o debate da neutralidade de rede recente pelo qual a gente está passando mostrou o quanto se questionou no arranjo institucional hoje em dia. Enfim, estilo, eu considero que nós, na Anatel, somos muito zelotas com relação ao cumprimento de norma. A gente não só regula demais cada detalhe, como é muito agressivo na maneira de exigir que aquele parâmetro, aquela forma seja cumprida. Tem um volume de multas enorme, tem um nível de intervenção na flexibilidade de prestação de serviços, que eu considero exagerada para o tipo de risco que a gente tem que acompanhar. Bom, essa é a minha introdução filosófica, vamos avançar, descer mais para a terra aqui agora. Mas, antes de descer para a terra, vamos passar aí, tentar trazer essas ideias para a realidade brasileira. o professor Murilo estava discutindo um pouquinho no texto do introdutório, na apresentação que abriu esse painel, qual é o papel do regulador. Na minha interpretação, olhando a lei geral, olhando o que foi desenhado até agora, e, de forma geral, o que a teoria da regulação traz para os países que adotaram, é esse formato aí. O regulador é um órgão de Estado, tem que ter autonomia decisória, administrativa e financeira, para tentar equilibrar as necessidades e interesses dessas três pernas aí. Não dá para imaginar, juntar, a não ser que a gente rearranje a lógica desse regime regulatório que está aí há mais de 15 anos funcionando, a gente precisa ter claro que o governo legitimamente eleito tem suas metas, tem suas prioridades, e só ele pode ter. Só ele pode dizer quanto vai colocar de recurso no saneamento em relação a telecomunicações, em relação à saúde, em relação à educação. Só ele pode dizer até onde quer chegar em relação a, em tanto tempo, em relação à banda larga. Compete realmente ao governo. Mas existe, do outro lado, um conjunto de... Bom, existem interesses conflitantes entre provedores e consumidores com relação a isso. Existe, graças a Deus, no nosso país, uma imprensa independente, animada, enfim, livre para colocar as questões. Existem grupos organizados que trazem à mesa oportunamente o contraditório em relação a isso, e o regulador tenta fazer o quê? Tenta equilibrar. Tenta equilibrar esse interesse de uma maneira que, de um lado, consumidores sejam atendidos, governo seja atendido em relação ao que pretende, em termos de priorização política, mas os investidores também sejam atendidos. Isso é importante falar. O órgão regulador já disse isso no debate da Telcomp, há alguns dias, duas semanas atrás, aqui em São Paulo, não é, João? Nós somos responsáveis também, no contexto geral, pelo retorno dos investimentos, não individualmente, mas como um todo. O setor de telecomunicações não pode operar, em médio e longo prazo, com retorno abaixo do custo capital. Você não vai ter dinheiro, e aí nada acontece, nada se resolve. Então, essa independência, esse regime, é importante ser compreendido. Se a gente vai questioná-lo, se ele está a falha em algum aspecto, a gente tem que lembrar que aí sim seria uma alteração legislativa. Aí, indubitavelmente, seria uma alteração legislativa. E eu, particularmente, professor Murilo, considero a LGT ductil, sim, não considero a lei geral, a lei da telefonia, ela foi exercitada na realidade da telefonia, os planos nacionais de banda larga são coisas de mais de dez anos depois, embora a internet estivesse no plano, a oferta de acesso à internet de banda larga que estivesse no plano de negócios de quem comprou a participação da União nas empresas do Telebrás. Tanto é que, em 1999, o Speed já foi lançado. O leilão é de setembro de 1998 e o Speed, a primeira oferta de banda larga lançada, foi em 1999. O Brasil Telecom também lançou o Turbo logo depois. Então, obviamente, estava no plano de negócios no valor que foi pago. Mas a participação do Estado, a concepção de um plano em que recursos públicos e metas eram definidas para fazer avançar num certo ritmo, num certo objetivo definido. A banda larga é coisa muito mais recente do que a lei geral. E, na minha opinião, a lei geral acomoda, sim, alternativa de universalização e muitos instrumentos para fazer avançar a competição no Brasil. Então, para mim, esses papéis precisam ou serem respeitados, o papel do órgão regulador, do governo, dos órgãos representativos, ou esse arranjo só não precisa ser reconhecido e respeitado, sobretudo, falando da minha perspectiva do órgão regulador, as funções do órgão regulador, a gente precisa redesenhar institucionalmente, por lei, e eu não acho que isso seja necessário. Então, o que compete ao Ministério das Comunicações ou ao Poder Executivo? Dubitavelmente, como eu disse já, dizer quais são... Eu vou avançar um tempo um pouquinho aqui, viu? Já sei que eu já tenho cinco minutos. Vou gastar mais cinco aqui. Não vai demorar muito. Serviços serão incluídos no escopo do programa, o que fazer, quem são os beneficiários, metas e cronograma e fontes de financiamento, inclusive com critérios para acesso a esses recursos, inclusive contrapartidas, se for o caso. O como fazer, hoje, fica com o regulador. Entidade responsável pela execução do programa, método seletivo dessas entidades, alocação de recursos escassos, outorga, inclusive. Outorga pode ser mais ou menos escassa, depender da política regulatória, do regime regulatório. A gente acha que isso não precisa ser um objeto de escassez, mas isso é. Sempre foi gerenciado assim. Então, outorga, espectro, numeração, recursos financeiros, definição de condicionamentos estruturais de conduta, se for necessário para garantir competição ou não distorcer competição, definição de padrões de qualidade de segurança e por aí vai. E, principalmente, monitorar e prestar conta dos resultados. Nós estamos trabalhando, vou acabar essa parte, num cronograma de trabalho com o apoio de uma consultoria até o final de dezembro de 2016, quando a gente acredita que não só o modelo, vocês podem ver que o modelo regulatório, nós prevemos ter a nossa avaliação até o final de janeiro e início de fevereiro. E estou entendendo que o Ministério de Comunicações, no grupo de trabalho que a gente tem lá trabalhado junto, também tem um prazo parecido com esse, 90 dias, que foi o que a portaria trouxe. E entendi que o Ministério tem a intenção de entrar no primeiro trimestre do ano que vem com posições definidas, ótimo, porque nós estamos temporalmente alinhados com relação ao esforço interno. E, a partir da definição de revisões do modelo, de aspectos do modelo, sair definindo um novo conjunto de indicadores e variáveis para acompanhar, rever processo, alocação de pessoal, sistema de informação, e isso está lá sendo trabalhado porque a gente se adeque à realidade, se adeque aos novos tempos, era da internet. Entrando, então, no debate das concessões, que eu tenho certeza que não poderia fazer questão que a gente não deixe de comentar aqui alguma coisa. Número sobre o STFC. Nunca, viu, Cadu, eu nunca tenho esse número. A penetração de telefonia fixa nunca chegou em 70%, eu desconheço esse número. 7% dos domicílios? Não, mesmo domicílios, o número para mim é bem diferente disso. Pode ser que tenha chegado para algum próximo, mas hoje ela vem caindo algum tempo porque a taxa de acesso em serviço, o estoque de acesso em serviço é o mesmo e cresce ou não varia em relação ao crescimento populacional. Então, a penetração tem caído, a densidade tem caído, mas o número é mais singelo que esse. O que não quer dizer é que a telefonia não foi efetivamente universalizada com as alternativas tecnológicas que foram postas. Então, aí trago alguns números, desde a conclusão do PGM-U1, que foi a contrapartida em termos de privatização, o número de localidades atendidas pelo STFC continuou crescendo, cresceu no período 21%. Enfocando apenas a esse último ciclo de metas, que era o PGM-U3, o número de localidades atendidas com acesso individual cresceu de 16.600 para 17.600, 6,2% nesse período, eu considero até janeiro de 2014. Mas a quantidade de localidades sem nenhum acesso em serviço subiu de 1.067 para 1.969, algo em torno de 85%. Das duas, uma, ou ninguém mais quer comprar o STFC ou a nível tarifário, em certas localidades, nessa franja da universalização, está bem além das capacidades de renda dessa população, dessa franja. Cerca de 11%, portanto, das localidades atendidas com acesso individual do STFC não tem sequer um usuário ativo. O serviço de telefonia móvel é substituto do serviço de voz fixa numa tendência irreversível. Isso foi escrito no estudo do IPEA e com essa afirmação concordo plenamente. Em 2012, a telefonia fixa estava presente em apenas 39,9% dos homicídios do país. Essa apresentação era de 48,1% em 2005, fonte PNAD 2012. É disso que eu estou falando, viu, Cadu? O número está na minha cabeça. Não sei se esse é o número que você está colocando, mas esse é o número que eu tenho na cabeça. Aliás, porque é uma fonte bastante confiável também. Menos de 7% das localidades atendidas com acesso coletivo ou individuais do STFC estão fora do raio de cobertura das obrigações do edital número 4. O que foi esse edital? É o edital de 2,5%. Vocês lembram que ele tem a obrigação de... Quem comprou a rádio de frequência tem a obrigação de construir infraestrutura para servir o STFC até 30 quilômetros além da área do distrito-sede. A ideia era fazer avançar a infraestrutura terrestre para oferecer serviços de telefonia para a população rural. Apenas 1% da população brasileira reside além desses 30 quilômetros. Esses números são importantes, muito importantes para a gente olhar o quadro como um todo. Esse aqui é o mapa quando a gente joga a prestação de voz no território nacional. Ele é importante de a gente analisar com calma. Quanto mais vermelho, o vermelho representa cobertura virtualmente completa de domicílios no município. Então, 61% da população brasileira reside em municípios nos quais os domicílios são totalmente cobertos com algum serviço de voz, ou fixo ou móvel. 61% da população brasileira. Se a gente pegar o DECIL de 90, somar lá vai dar 92% da população brasileira mora em municípios com mais de 90% dos domicílios cobertos com oferta de voz, seja fixa, seja móvel. Normalmente, mais de uma. Isso aqui é o que o outro mapa diz. O vermelho é cinco ou mais prestadoras de voz. Óbvio que a competição de voz não é analisada apenas contrastando, sobrepondo outorgas. Tem outras dimensões que estão sendo trabalhadas pela agência. O próprio HHI, que é a diferença de market share, se está muito concentrado ou não, o preço, o despêndio realmente daquela população, daquele município, a qualidade do serviço, por aí vai. Porque são reflexos da competição. Mas esse mapa mostra para mim claramente que nós atingimos um grande objetivo da lei geral. Eu queria só dizer para vocês que esses dois mapas foram construídos com sistemas internos da agência. O sistema mosaico, por exemplo, o que ele faz, está mal, o que ele faz é a partir da localização geográfica de cada estação rádio base, de cada central telefônica, projetar a área de cobertura. E a gente pega isso, cruza com os mapas do IBGE, e a gente tem, a gente sabe dentro da mancha de cobertura quais são os domicílios, quantos domicílios e qual população atingida. Nós rodamos esses mapas para os 5.600 municípios brasileiros. Nós sabemos qual é a cobertura de voz real a partir da parametrização do mosaico para todos os municípios brasileiros. Esse mapa não é um bico, não é um mapa construído a partir de sistemas de informação e de trabalho estatístico pesado dentro da agência. Então, isso é efeito para todos os lugares, só estou dando diferente, isso aqui são telas do sistema. Vocês estão vendo a projeção da cobertura a partir da localização dos elementos de rede no serviço, principalmente no serviço móvel pessoal. Então, o que que... Aqui não tem interpretação. Eu trouxe uma transcrição da exposição de motivos da lei geral. O que está dito lá? Desde a aprovação da lei até um certo tempo pós-outorga, vai haver um desequilíbrio entre quem está aí e quem está entrando. Como contrapartida, portanto, quem está aí vai ser sujeito a uma regulação que objetiva reduzir o poder que detém sobre o mercado, obrigando a atender requisitos de investimento, especialmente de caridade social. Essas obrigações que serão removidas quando houver competição efetiva seriam as seguintes. Continuidade do serviço, atendimento, serviço universal, qualidade de tarifa e separação contábil. Então, assim, ainda que eu discorde parte do que está colocado ali, porque eu acho que a gente não pode abrir mão de acompanhar, ter um padrão mínimo de qualidade nos serviços, mínimo, não único, está dito muito claro qual era o objetivo da lei. O objetivo da lei era permitir que a atividade econômica de telecomunicações, e foi isso que foi contestado constitucionalmente por juristas, na época, isso ficou de pé no Supremo, permitir que o Estado saísse da operação de telecomunicações, permitir que, para cada mercado de serviços de telecomunicações, em cada área geográfica, em cada mercado geográfico, o Estado pudesse, um dia, dizer o seguinte, eu não preciso mais ficar tutelando esse troço, pelo menos não garantir entrar no lugar de quem está operando. E isso está muito claro no artigo 2º da LGT, o poder público tem o dever de adotar medidas que promulham a competição e a diversidade dos serviços e fortalecer o papel regulador do Estado. Acho que a lei foi clara nisso aí. Então, o modelo de prestação esculpido da LGT retrata isso. Os objetivos sempre foram, quem assistiu às aulas do professor Murilo, daquele dentro do GECOM, dentro de várias turmas que foram construídas para treinar o pessoal de regulação lá em Brasília, cansou de ouvir pilares da LGT, universalização, competição, mas isso é, mais do que pilares, é um objetivo, isso é ser construído. Essa dualidade de regimes jurídicos, ela foi pensada e foi necessária para, primeiro, dialogar com a reforma estrutural, ninguém poderia imaginar que, politicamente, seria possível privatizar o setor e agora está com uma iniciativa privada e o Estado está fora completamente, era impossível imaginar isso. Então, tudo que veio dentro da concessão veio porque era o instrumento e continua sendo o instrumento para, em algumas situações, garantir que a tutela do Estado permaneça, mas o que está colocado como regime privado reflete o objetivo da competição, que, a meu ver, é o mais efetivo instrumento para segurar a continuidade de qualquer serviço. Então, a escolha pelo regime público, eu vejo como uma alternativa à universalização e por que alternativa? O mapa anterior que eu mostrei a vocês mostrou que o regime público não é a única solução para universalizar um serviço. O SMP universalizou as duas a universalizar a voz e não estava em regime público agora nenhuma. Aliás, estava no iniciozinho, mas logo foi, logo passou para a concessão para a autorização e, dali para frente, avançou em uma taxa muito mais rápida do que antes e talvez não tivesse tido o sucesso que teve se tivesse continuado como concessão. Essa é a realidade. Então, regime público é uma alternativa, sim, prevista na lei, é uma alternativa para a universalização. Mas ela precisa, a sua escolha, a meu ver, precisa de atendimento de dois critérios cumulativamente. A primeira, essa tutela do Estado ainda é necessária e para a voz, na minha opinião, dado esse mapa, dado os números, não é mais necessária. Mercado de voz, olhado como o STFC e a funcionária de voz do SMP, a oferta de serviço telefônico do Brasil está universalizada. Essa margem, esse resíduo de 1%, não há que se imaginar em país nenhum do mundo a gente perseguir com rede terrestre. Isso é satélite. Principalmente com essas novas tecnologias que estão entrando, que não oferecem só voz, mas dados também a uma taxa expressiva com custo razoável. Essa frota de satélites de óbito abaixo em banda CA, a gente não precisa ficar perseguindo 1%. Aliás, isso é contra qualquer lógica econômica. A gente gastar uns tubos de dinheiro para atingir até o último, o último prestador, a gente já tem tecnologia para isso, vamos usar isso de maneira inteligente os recursos disponíveis. Então, o primeiro critério para manter o serviço de voz, o STFC, em regime público já não está mais atendido. Essa tutela não é mais necessária. Mas, além disso, o Estado vai continuar a assumir a operação se acontecer alguma coisa? O Estado quer assumir a operação, garantir a operação de voz? Para a banda larga, o quadro é outro. Não estou trazendo aqui o mapa do Brasil para a banda larga, acho que o Marcos pode fazer a sua própria análise sobre isso. Não sei se vai tratar dessa questão, imagino que esse seja o foco da preocupação do governo agora. O mapa de banda larga não é tão universalizado, pelo contrário, a gente tem muito dever de casa para fazer. Vamos em frente. Então, aqui eu não vou ficar entrando nos artigos da LGT que vocês conhecem, mas eu acho que o Congresso já delegou o artigo 18 da Lei Geral a competência para o Poder Executivo decidir se vai manter ou não, ou instituir ou não, um serviço em regime público. Essa é uma escolha que, a meu ver, tem que atender aqueles dois critérios. Tem parâmetros para isso? quando eu não afasto a complexidade da interpretação do artigo 64, o parafundo do artigo 64. Então, por questões de segurança jurídica, essa alteração legislativa pode ser necessária para extinguir, em definitivo, por completo, a oferta do STFC em regime público, mas isso também não impede uma revisão via PGO, portanto, via decreto, na maneira de prestar o serviço no Brasil considerando o nível de competição. Isso está escrito no artigo 84. Deixa eu ir logo para cá para a gente falar. O artigo 84 fala claramente que as concessões devem obedecer um PGO com definição quanto à divisão do país em áreas e as áreas serão definidas considerando o ambiente de competição. Está explícito na lei. Explícito. Então, assim, não dá para... O Instituto da Concessão não foi pensado para um ambiente competitivo, onde a definição do price cap é irrelevante em relação à realidade do mercado. Faz nenhum sentido o Estado tutelar via concessão um ambiente onde você tem três, quatro, cinco ofertantes competindo, o pau quebrando, no preço, em qualidade, com inovação o tempo inteiro. Isso vale para comunicações cada vez mais. E tem mais um detalhe, artigo 85. Cada modalidade de serviço vai ser objeto de uma concessão distinta. Isso aqui é para... Para mim, é clara a separação que existe. Vamos discutir concessão do STFC, vamos resolver o que fazer com a concessão do STFC, vamos. Vamos discutir desenho da banda larga. Essas coisas podem até ter pontes no futuro, mas elas não são a mesma coisa e elas não podem ser misturadas. Essa é a minha opinião. E como está muito... Só mais dois slides. Como está sendo muito dito sobre a necessidade de a gente avançar em uma alteração legislativa, uma revisão do marco regulatório, eu quero chamar a atenção aqui, minha perspectiva sobre qual é o papel do Congresso na revisão do modelo. Esses dois pontos, eu acho que a posição do Congresso faria diferença, faria diferença, efetivamente. A primeira é o modelo de financiamento da universalização. Essa é a minha essa central, o modelo de financiamento da universalização de banda larga. Será que o custo para universalizar a banda larga conseguiria ser pago pelo próprio setor? Se aquilo que o setor oferece em termos de arrecadação fosse direcionado para o próprio setor, pelo menos parcialmente? E a segunda é se o acesso aos recursos públicos complementares para garantir universalização onde o mercado não resolve precisa continuar associado ao regime de prestação? A gente precisa e quer realmente que o acesso aos recursos públicos se dê só no regime público? Ou prioritariamente no regime público? Para mim, são questões importantes que podem ser endereçadas via alteração da lei do Fust, que o próprio Sombrio lembrou que já trouxe, pouco tempo depois, trouxe o debate da banda larga. Eu acho que isso pode ser tratado lá. E, como eu já comentei, por segurança jurídica, a gente pode fazer profundas transformações no formato da concessão do STFC e, ao longo do tempo, dar tempo para o próprio Congresso debater se quer ou não quer encerrar em definitivo as concessões do STFC. Questões que não dependem da alteração legislativa. Isso é importante, porque, quando se fala vamos resolver o problema do modelo regulatório, vamos avançar, nós não estamos pedindo ao Congresso, não poderíamos fazer isso, que resolva reiniciar o marco regulatório, ignorar. Eu acho que a lei geral de telecomunicações, cada vez que a gente está diante de um problema concreto e vai olhar com calma o que está escrito lá, nas posições de motivos, e no próprio corpo, no próprio articulado da lei, eu, pessoalmente, me surpreendo é de se parabenizar os seus autores. Tem muita resposta ali, ela é muito duque, o professor Obrillo, muito. É uma questão de... Bom, então, o que não depende da alteração legislativa? É a escolha do regime público conforme a de universalizar os serviços. O Congresso já delegou essa escolha, o Poder Executivo está lá no artigo 18. Se o desenho de banda larga, o Poder Executivo entende que tem que passar pelo regime público, é só colocar na ponta do lápis, o Presidente da República tem, por proposta do Ministério de Comunicações, total autoridade dada pelo artigo 18 para instituir a oferta da banda larga, qualquer que seja, desenho em regime público. E o fim da reversibilidade, isso não depende, está lá escrito claramente, reversibilidade é uma opção, essa foi, aliás, uma das inovações entre, no conceito do serviço público e no conceito de concessão que a LGT trouxe, reversibilidade é uma opção. Se ela existir, tem uma certa disciplina que está principalmente posta no contrato, tem só alguns contornos na LGT. mas está na mão da Anatel, óbvio, o Presidente da Anatel costumeiramente coloca, ele está certo, como, aí eu vou voltar lá atrás, pressão de opinião pública, de grupos organizados, enfim, você tem o conteúdo do regime, do modelo regulatório, é definido a partir de uma discussão, um debate político muito mais amplo. Então, embora a Anatel não fosse ilegal a Anatel optar numa revisão contratual por extinguir a reversibilidade, politicamente, isso ia gerar, vai gerar, provavelmente, um debate com órgãos de controle, com o Ministério Público, com o Congresso, que precisa ser enfrentado antes e não depois. É isso, desculpa, passei muito, são três conclusões. Ao definirmos o conteúdo do modelo regulatório, a gente precisa estar consciente de quanto o contexto está influenciando as nossas escolhas, se a gente está conseguindo separar áreas de bugalhos. o desenho institucional precisa ser respeitado ou revisto por lei. Nessa revisão do modelo, até o Ministério e o Congresso tem papéis complementares. Não faz sentido manter as concessões do STFC como estão por mais dez anos. Isso aí, isso são os dados do setor, dados do mercado de voz e a própria LGT já deram essa resposta. O serviço telefônico está universalizado no país e a concessão do STFC não se presta a universalizar a banda larga. É isso que eu tinha colocado.